Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Em reunião com os secretários e assessores, na sexta-feira, 6 de novembro, o prefeito de Itape, Silvio Rafael, apresentou o decreto estabelecendo diversas medidas para o racionamento de gastos. O decreto institui a redução de 30% nos gastos de cada secretaria para que a Prefeitura chegue com as contas equilibradas no final de 2015. Segundo a assessoria de comunicação do município, o decreto é uma medida de precaução para a compatibilização entre as despesas e receitas pela redução dos repasses do FPM e do ICMS, decorrentes do cenário econômico nacional. O decreto número 58 de 2015 estabelece somente para os dois últimos meses de 2015. O decreto não atinge andamento dos projetos já existentes e iniciados, bem como o provimento de reserva para a contrapartida dos mesmos que ainda devem ser liberados.